Bom dia, meus amigos, mais uma vez. Bem, estive a correr que nem um maluco a almoçar, só para fazer este vídeo, que eu fartei-me da rico que vi. Livro para este vídeo, 130, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, o Sr. Ferreira Tamora. O meu primeiro é o Diccionário de Filosofia. Diccionário de Filosofia está em castelhano, Buenos Aires, Editorial Sul-Americana, 1969. O meu primeiro Diccionário de Filosofia foi Ferreira Tamora. Bons tempos, bons tempos. E o que eu adorava é estar aquilo. Aprender as palavras difíceis e tal. Espetáculo. Vou falar de um vídeo da professora Raquel Varela, com um subscritor que eu gosto de sempre me espicaçar. Para não estar sempre bem para ter um teleco. Para dar folga num vídeo. Eu tenho que ter algum interlocutor. Tenho que ter alguém. Eu sou muito de comitê. Eu tenho que ter alguém para me espicaçar. Porque senão isto é burro. Eu já trabalho com gente estúpida e com gente maluca. Por amor a Deus. Quer dizer, pelo menos nos vídeos, entretenho-me com exercícios heliáticos à permênitos. A permênitos era de Leia. Já vos disse várias vezes que o pai da ontologia é o permênitos. E quando se diz exercícios heliáticos, é sempre exercícios ontológicos de permênitos. Permênitos, o grande filósofo é socrático, juntamente com o Heraclito. Ora, a professora Raquel Varela publicou um vídeo. Como sabe, a professora Raquel Varela levou um vídeo meu para a televisão. Supostamente. Coincidência. Falei, comentei lá e tal. Pouco tempo depois estava em outra televisão. Pois. Enfim. Se colocarem outro vídeo meu, seu professor, faça favor de me identificar pelo nome. Não me chamo só filósofo político anticomunista. Realmente eu não tinha o meu nome na altura. Também é verdade. Nossa professora, toda a senhora está muito ofendida com a mercatilização do corpo da mulher. Aliás, estava a almoçar rapidamente e estava a chorar copiosamente tão afetado que estava com a mercatilização do corpo da mulher. A senhora professora Raquel Varela tão horrorizada de que os programas de televisão põem lá umas miúdas que só mostram o corpanzil, seminões. Estas são as palavras da Dra. Raquel Varela. Não sabem cantar. Só gritam. Esperneiam. Isto é que lhe clote. Já me faz lembrar uma amiga minha. O que é a misca? Uma das que estava sempre lá nas picadias com as outras. Lá do quartizo. Mandou-me um vídeo dela a cantar. Parecia um... Um cão a uivar. Ai, Nossa Senhora. Tu gostaste? Eu gostei. Eu gostei muito. Ah, ser honesto. Eu não estou a ser honesto. Estou a ser honesto. Eu gostei. É espetacular. Foi os meus peixes. Nossa Senhora. Raparigas põem-se a cantar. Está bem à vontade. Então, a Dra. Raquel Varela, muito horrorizada, que... Ai, como é que é possível? Estes programas de televisão mercantilizam, mercantilizam o corpo da mulher. O policiamento do corpo da mulher. Ai, Nossa Senhora. Aliás, eu estava a chorar, a chorar, a chorar. Aliás, nota-se ainda um bocado aqui o Babé e Rei. Fertei-me chorar por causa disto. Então, a professora Raquel Varela, muito indignada de que... Ai, aqui é o Del Rey, que se instrumentaliza o corpo da mulher. Os usos sociais do corpo, como dizia Boltanski. Ou, como dizia Humberto Eco, a psicologia do vestir. Há muitos milénios que a mulher, engenhosamente, já descobriu esse segredo. A psicologia do vestir. Oh, senhora, professora Raquel Varela, não instala o TikTok com as dancinhas, como fazem os outros. Os outros fizeram há tempos um vídeo meu com as dancinhas do TikTok. Não vai haver este vídeo. Eu, aliás, subscrevi uma rapariga com cabelo verde, uma alma linda, mas completamente... Espetacular depois da maquilhagem. Antes da maquilhagem não é assim tão bonita. Mas a minha vida realmente dança muito bem. E até é uma dança decente. Não é assim tão rafeira como eu acho que eu gosto de ver. É uma coisa normal. Mas uma rapariga lindíssima, realmente com uma capacidade, enfim, artística espetacular. E um milhão de subscritores no YouTube ou no TikTok, não sei bem o que é aquilo. Alemã. Parece-se uma boa rapariga, aliás. No sentido moral do termo. E, oh, senhor professor Rick Alvarela, não, não. Não vai haver as raparigas com o cabelo verde, porque isso é que é mesmo instrumentalização do corpo. Usos sociais do corpo do senhor Baltanski. Psicologia do vestir de Humberto Eco. Grande filósofo Jim Carrey. Os homens apaixonam-se pelo que vêem. As mulheres apaixonam-se pelo que ouvem. Ah, pois. E acrescentam ao Jim Carrey. E, pois, supriam-se. Que a mulher utiliza maquilhagem e o homem minta. Toma lá que já almoçaste. Já faz lembrar o homem que está a falar com a Ofélia. Deus deu-vos uma cara, vós pintais outra. Já o Sheik percebia disto. Oh, senhor professor Raquel Varela. Toda senhora não percebe que a beleza feminina sempre moveu a história da minha idade. A maior guerra de sempre. Segundo-lhe-lhe a saber, foi por causa da beleza de uma mulher, Helena de Troia. Oh, senhor professor Raquel Varela. Que a senhora já esteja um bocadinho avançada na idade e não tenha... Enfim. Esse policiamento da parte do masculino. Eu até compreendo. Até compreendo. A senhora professora Raquel Varela está muito orgulhosa de ter um orientando de doutoramento com um senhor padre com 80 e tal anos. Eu prefiro ter orientandas de doutoramento com 20 e poucos anos. Mas é uma questão de escolha filosófica. Eu não gostava muito de ter o senhor padre com 80 e tal anos, com o meu orientando. Por acaso não gostava. Com 20 e poucos, sim. Freira? Não. Noviça? Lembro-me do outro. Uma vez que estava a estar no aeroporto. Estes vídeos... Estes vídeos são perigosos. Porque levam-me o pé para o chinelo com uma maneira... Começo logo a disparatar. Uma vez que estava a estar no aeroporto, era para o pai de 3 ou 4 da manhã. Estava lá uma freira com uma noviça. Estava a estudar... Não lembro o quê. Mas tinha o gueto ao lado. Em português. Tradução para português de João Marrento. A IA não viesse olhar para mim com uma cara mesmo apaixonada. E a frega toda... A comer as boluas de olhar para mim. Bababa-se tudo. Ai, se eu vos contasse algumas histórias... Enfim, não posso. Que a minha mãe chateia-se. Mas enfim. Agora, o que... Não posso. Eu tenho ambições políticas. Mas fica mal estas coisas e tal. Como um subscrito disso me disse... Com muita piada. Oh, professora. Os carros e as mulheres. Essa coisa. Eu assim. Eu gosto. É o meu lado suburbano. Eu gosto destas coisas. Porque... Eu gosto mesmo de colocar os choninhos no sítio deles. E então, voltando ao assunto. A professora Raquel Varela parece que descobriu que a gordura... As pessoas, enfim, gordas... Não gosto muito das pessoas, mas enfim. As pessoas com mais peso... Eu gosto das pessoas para insultar, não é? Os gordos, os dentados, isto e aquilo e aquilo. Mas a professora Raquel Varela descobriu nas estatísticas que a gordura está muito associada às pessoas com pouca instrução. E pobres. Olha! A sério? É pá! Eu nunca na vida aqui disse, em algum dos meus vídeos, que os pobres eram calões e gordos e desdentados. É pá! Oh, opa! Oh, professora Raquel Varela! Está-me a dar razão. Então estou sempre a chamar aos pobres gordos e desdentados. E a senhora vem-me com as estatísticas do Instituto Ricardo Jorge. Oh, seu professor Raquel Varela! A tua senhora é de esquerda, dos quatro costados. Está a dar aqui razão a isto. É bruto. Que vai, enfim, conviver, sociabilizar com raparigas com metade da sua idade. Da minha idade, neste caso. Tenho 47. As minhas amigas têm sempre vinte e poucos, como sabem. Como sabem. E como sabe, se a professora Raquel Varela... Se a professora Raquel Varela quer ser minha amiga, não, não pode. Já não tem cartão jovem. Já está demasiado introdata na idade. Não pode ser minha amiga. Oh, seu professor. A tua senhora, a pessoa agora é que percebeu que os pobrezinhos é que são os calões e engordam com nem os chugos. Oh pá! Vi a fazer um estágio lá na Falagueira. Na Cova da Moura. Na Quinta da Laje. No Bairro da Boba. Como é que se chama aquilo? Que há tempos eu também ouve um tiroteio. Sei lá. Na Serfina. No... Como é que se chama aquilo? Lá próximo. O antigo casal ventoso. Aí a senhora professora Raquel Varela devia fazer um estágiozinho. A senhora professora disse. Ah, como é que é possível as minhas seminúas nos concursos televisivos, nos programas televisivos. E depois eu passo nas revistas e vejo as minhas seminúas nas revistas com a Cristina Ferreira. Ah, está surpreendida. Que a tua senhora, quando se manifestam lá contra o petróleo e contra o clima, não sei o quê, estão sempre com as tangerinas à mostra. A tua senhora feminista só se manifestam a instrumentalizar o corpo e a policiar o corpo e a senhora professora está surpreendida que a mulher seja vista como um objeto sexual. Ai, sim. Não tem TikTok nem YouTube. Até o pé, com os sapatos e com as unhas e com as maquilhagens e o cabelo. Quantas e quantas mulheres nas iogas, isto e que líquido ou outro? Quanto mais despida e mais apertado o vestido ou a calça ou as leggings, como é que se chama isso ou não sei mais o quê, melhor. E depois surpreendem-se que os alcançantes deste mundo existam. Quer dizer, quanto mais raveira, melhor. E depois surpreendem-se que a instrumentalização do corpo mas alguma vez mandei-me uma mensagem para uns amigos meus a categorização o que é que as mulheres gostam de um homem, não é? O homem quando as mulheres têm 20 anos gostam de um determinado tipo de homem 25, 30, 35, 40, 25, 25, 25 é mais a cada. São sempre diferentes tipos de homem que elas gostam. O homem 20, 25, 30, 35, 40, 55, 50, 55 só gosta de um tipo de mulher. Bonita. Como é evidente. Alguma vez a gente quer lá saber como diz o Seinfeld não te interessa nada trabalhas no matador está bem, vai tomar um banhinho e vamos embora. A mulher o fundamental para a mulher é o que o homem faz na vida. Porquê? Como diz o Dostoyevsky as mulheres fazem contas de 30 anos para ver se vai ser um provenenciador ou não para ver se vai ser uma pessoa que lhe protege a prole que lhe possa fazer filhos e que lhe faça uma prole protegida que não passa o dia na caminha a coçar na minha coze e a engordar que nem um chugo ou a adoentar-se como um chugo e depois morre. Eu tenho lá uma no Karate tenho uma senhora aliás a minha Maria fica muito surpreendida como eu sou tão bonzinho com esta senhora eu sou o melhor do que o que pareça atenção ora tenho lá uma senhora impocável uma joia de senhora que tem uma filha surda e a filha começou a fazer Karate agora uma criança com 10 anos e eu sou muito protetor da mãe e da filha já dei lá umas palmadas nos tipos ontem fizemos combate eu estou a dar aulas porque isto está magoado eu como sabem gosto de sempre pôr o pessoal tudo na porrada e então ontem estavam todos cheetah de exes e estou um bocado esfolada vieram todos contra mim estilo porrada de rua porque eu ponho-os todos ao mesmo tempo como até comigo mas tive que atirar um pelo ar estavam-me a agarrar não é uma boa ideia agarrar um cinto não é Karate estavam-me a agarrar pronto tive que atirar literalmente eu tirei um pelo ar estava lá o pai ficou a olhar para mim com uma cara estava-me a agarrar tirei um pelo ar vamos lá que já vamos mas mas não se magoou é só um uns beijinhos de amor e eu tenho um respeito imenso 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 para esta senhora porque teve um sabujo um rafeiro de um marido um velho desdentado porco nojento que fez um filho à mulher muito uma filha neste caso muito mais velho que ela eu esses homens mais velhos muito mais velhos que as mulheres que se casam com as mulheres mais novas fazem estes filhos e depois coçam micose passam a vida a dormir e morrem ou doentificam-se e fogem tem-lhes um ódio homem mais velho a casar-se com a mulher mais nova para brincar com ela toda a vida porque ela é nova faz estes filhos passa a vida na caminha está doentinho está cansadinho depois morre ou foge são os filhos de uma outra sem nome tenho-lhes um ódio tenho-lhes um ódio se os seus são mais velhos e querem mulheres novas tem que ser como Al Pacino tem que ser ricos querem mulheres mais novas tem que abenar que tem uns cabretos tem que abenar que tem uns cabretos como eu quando vou lá para as noites a bota tem um cabrito estou sempre a abenar porque eu não bebo álcool com as entradas eu não pago bebidas às miúdas não me chama Alexandre eu não pago bebidas às miúdas mas obviamente um jantarinho é isso já pago como é evidente infelizmente enfim agora como eu estava a dizer esses raveiros que estão com mulheres mais novas divertem-se toda a vida porque é uma mulher mais nova são uns tesos uns calões passam a vida a dormir a comer que nem uns chugos a doentificar-se ou a engordar-se e depois morrem ou fogem foi o que aconteceu com esta senhora esse raveiro são o vício de partilha-lhe a focinha eu vos garanto o homem segunda versão dela não sei se é verdade mas parece que sim o homem mais velho que ela substancialmente fez-lhe uma filha filha como tem infelizmente esta insuficiência é surda o homem abandonou-os fugiu e nunca mais foi visto porque ele era muito mais velho que esta mulher eu tenho mesmo um ódio filha-lhe aos mais velhos que estão com as mulheres mais novas que são uns pobres gordos desentados doentes coitadinhos tenho-lhe mesmo um ódio filha-lhe então dão cabo da juventude da mulher brincam com a mulher usam a mulher instrumentalizam a mulher objetivam a mulher do ponto de vista do objeto sexual até mais não tem amantes tem concubinas não sei mais o que e a mulher tem uma filha com uma insuficiência e os homens desaparecem ou morrem porque estão doentinhos porque passaram o dia na cama eu brinco com a professora Raquel Varela mas ou seja professora eu conheço bem estes filhos de uma égua a senhora professora tem razão nesse aspecto então por isso é que eu sou tão bonzinho com esta senhora e com a filha porque a mulher é uma escrava de maternidade está sempre de volta da miúda leva para o caráter até para ela ser independente isso é forte simpatiquíssima comigo e com o instrutor há tempos houve um stress entre a miúda e outro miúdo e obviamente lá dei uns calduces há tempos um dos miúdos de 18 ou 19 anos que também insultou a miúda ganhou um calduce que lhe salta os olhos o pai viu também os pais costumam lá estar também ficou todo danado comigo é a hipótese o autor respeito no mínimo é um calduce para abrir os olhos mas eu gosto muito muito desta senhora muito muito desta senhora uma leoa uma guerreira que é o filho de uma grande égua que abandonou a mulher com uma criança nos braços sendo muito mais velha uma mulher nova abandonou a mulher e deixou-a ali sem apelo nem grave conheço bem estes filhos não posso não posso eu quero estes filhos de uma égua ficamos por aí e tu insultar as éguas conheço bem essas bestas conheço bem essas bestas conheço muito bem essas bestas muito bem essas bestas muito bem por isso vamos ficar por aqui os pobres serem gordinhos dentados é claro sabemos nós porque é que porque é que eu estou sempre para arrasar quando a professora Raquel Varal fala das tavernas eu em frente eu tenho que ir eu em frente ao ao meu barbeiro tinha uma taberna lá no bairro suburbano e via lá esses indígenas a passar o dia a beberem que nem uns cachos desdentados gordos completamente rafeiros muito parecido com com os comunas que eu conheço não só comunas socialistas e também pessoal de direitos a por mais que me custe dizer o pobre é pobre infelizmente às vezes não há outras capacidades nem ambições para se diferenciarem na vida mas o fato da gordura como a professora Raquel Varela percebeu através das estatísticas estar associada à pobreza e à pouca instrução as mulheres menos instruídas terem mais problemas com isso e os homens mais pobres também por isso está dividido está bem dividido ou seja quanto menos instrução e mais pobreza tanto das mulheres como nos homens mais gordos são a gordura e a obesidade em geral e a obesidade mórbida é um problema do século XX e XXI há seguramente eu vejo chugos que nunca mais acabam tenho respeito por eles tenho há pessoas que por razões várias eu sou malzinho na brincadeira quando são gordos e desantados mas isso é o pobrezinho que é calão o tipo deste filho de uma égua que abandonou a mulher ou que passa a vida a dormir na caminha e escolhe mulheres mais novas para se divertirem para manipularem para fazer o que querem e assim também eu assim também eu sou o maior isso em terra de sexos que não tem a olhar rei por isso é que eu sou do bomzinho com esta senhora e com a filha e porque eu conheço esses filhos de uma égua esses gordos desantados rafeiros calões pobrezinhos de carteira e de espírito é sempre a pobreza a miséria a gordura a toxicopendência o álcool estão sempre braço dado como dizia o Pascal como o imune ama o lodo sempre sempre quando os senhores se identificam com a qualidade com os genes da humanidade com os grandes desportistas eu estou sempre a ver o Michael Jordan jogar basquete mais com as lutas mais com os lutadores do UFC ou com outros afins não, não estou sempre a ver o Michael Jordan de jogar basquete é o maior mas é que era mesmo o maior mas é que era mesmo super-homem o Michael Jordan por isso é que quando dizem ah, cor da pele o que é aí? cor da pele tem alguma influência na capacidade das pessoas ai Jesus é mesmo gente estúpida não conhecer um Obama é não conhecer um Michael Jordan ou um Tiger Woods só para falar do desporto mas temos que ficar por aqui se a professora Raquel Varela estamos de acordo em algumas coisas mas bem-vindo ao mundo real obviamente que o pobrezinho passa a gordo e miserável muito rapidamente porque e o pouco instruindo porque não há ali nada espremio não há nada pobre burro e gordo o que é que se pode esperar? isto é isto é olha é o mundo socialista que a senhora tanto gosta é o mundo socialista está está surpreendida com as estatísticas isto é é a lógica do socialismo coitadinha da vítima coitadinha do crocodilo pronto promove a mediocridade em vez de promover a qualidade como é evidente muito obrigado partilhe os vídeos subscreva o canal o meu Sr. Coronel Montenegro Dr. Alexandre Guerreiro Miguel Maceiro do Mike eu tenho muito mais subscritores que a professora Raquel Varela por isso estou aqui a fazer um bocado de publicidade muito obrigado obrigado